Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h33 da manhã do dia 26 de sete de 2024, está o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, link para a lojinha também, está lembrando o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal há bastante tempo, tem na aba comunidade do YouTube, tem no Instagram do canal, arroba Investir com o Sim, e também no final dos vídeos, as posições, tudo bem aberto no canal. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Se dito fechamento de ontem negativo para o portfólio, está um volume fraco, acontecimentos, a gente tem a Vivara sofrendo ataque cibernético em junho, só sendo divulgado agora, neutralizado ali de acordo com a gestão, sem grandes consequências, o governo dizendo estudar sanções mais duras contra a Vale, a operação que divulgou o resultado ontem, está, segundo a Reuters, está reclamando da indecisão sobre o CEO, a gente sabe o que isso quer dizer, eles estão reclamando que o CEO não foi escolhido de acordo com o que eles queriam, preferencialmente o Mantega, mas assim, estão dispostos ali, isso daqui é o Silveira, o ministro de Minas e Energia, estão dispostos ali a meter ainda mais a mão na balança ali para tentar empurrar. O GDP do US, o PIB americano, subindo 2,8%, bem acima do esperado, afastando as falas de recessão, que volto a reforçar nenhum indicativo de qualquer coisa do gênero, e não impedindo a redução de juros com arrefecimento da inflação contínua, ou contínua, na verdade, ou arrefecimento contínuo, e a subida contínua do desemprego que deve justamente estimular o Fed a tomar algum nível de decisão com relação à redução do aperto monetário. O IPCA 15 aqui no Brasil, conhecido também como prévia da inflação, vindo com redução mais acima do esperado, nada que mude a dinâmica de contínuo arrefecimento inflacionário, está afetado ali, em parte, pelo Rio Grande do Sul, o desastre do Rio Grande do Sul, e também pelas bravatas do governo, que afetaram o dólar, e aí acaba afetando diretamente ali preços de bens, serviços, e por aí vai que tem algum vínculo com o dólar, deve manter a política monetária ali na manutenção de juros por hora. Então a gente não deve ter nenhum estímulo, até que isso aí volte a arrefecer, mais forte, de redução de juros. O que é, dentro do esperado, nada que seja um problema. Por último, a gente teve agora, de madrugada, no finalzinho, no comecinho da manhã, os Obamas, Michelle Obama e Barack Obama, endorsando ali a candidatura da Kamala Harris, o que é mais um ponto positivo ali, que ajuda a consolidar a Kamala como, de fato, a escolha do Partido Democrata para disputar com o Donald Trump. Ativos que eu estou recebendo mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Açaí, Edux, Serena, Neogrid, Guararapes, Azul, Minerva, Cogna e Banco Pan. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar, a Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde, no Compô da Tese, no final do dia. Valeu, galera, beijão!